Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é conhecida como o Caribe Brasileiro, por conta das suas praias paradisíacas. A cidade recebe inúmeros turistas todos os dias, que percorrem as diversas trilhas em direção ao mar, de cor turquesa. Porém, no dia 18 de novembro de 2018, Arraial do Cabo ganhou um mistério que até hoje não foi desvendado. Uma turista chamada Fabiane Fernandes desapareceu enquanto fazia a trilha da prainha. O último sinal de vida que ela deu foi quando publicou uma foto em suas redes sociais mostrando a tal trilha. Existem muitas teorias sobre esse caso, que até hoje assombra a cidade. Mas, antes de acompanhar esse caso, eu tô aqui com o Gael pra apresentar o meu canal. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui pra plataforma, voltados pro tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 160 casos inéditos aqui no YouTube. Então, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que sai de terça e sexta às 8 horas da noite. Também, clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Se você tem alguma sugestão de caso, comenta aqui embaixo pra que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Fabiane Fernandes tinha apenas 30 anos quando tudo aconteceu em novembro de 2018. Ela é natural de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Mas, há cerca de 25 anos, ela morava junto com a sua família em Santa Catarina. Segundo os amigos e familiares, o sorriso era uma marca de Fabiane. Ela foi descrita como uma mulher muito alegre e cheia de vida. Era mãe de um menino de nove anos de um relacionamento anterior. Na época do caso, ela se dividia entre os cuidados com a mãe, o filho e a pousada da família. Mesmo tendo cursado direito na faculdade SESUSC, em Florianópolis, a mulher decidiu administrar a pousada da família, que ficava na Praia dos Ingleses, na mesma cidade. Um de seus principais hobbies eram os esportes. Ela costumava praticar com bastante frequência, desde caminhadas até yoga, corridas, ciclismo e entre outros. Nas redes sociais, ela declarava o seu amor ao filho, publicando fotos com legendas como, minha maior esperança, meu maior patrimônio, ser mãe é participar, te amo filho. Escreveu ela em uma publicação no Facebook. A Fabiane era apaixonada pela capital catarinense, mas não deixava de aproveitar os outros destinos. Além de viajar, a mulher ainda ia para festas e passeios. E foi justamente em uma festa, realizada em outubro de 2018, que a Fabiane conheceu um homem morador de Florianópolis. Depois dessa festa, eles passaram a se comunicar pelas redes sociais sociais, e o homem a convidou para passar o feriado prolongado da Proclamação da República em Arraial do Cabo. A pequena Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, é considerada por muitos o Caribe Brasileiro, com trilhas que levam a praias paradisíacas. O homem que estava conversando com a Fabiane era Cássios Machado, o empresário do ramo de vendas que tinha negócios em Arraial. O homem já teve uma passagem como jogador de futebol pelos anos 90, conhecido também por ser filho do ex-atacante Escurinho, jogador do Inter de Porto Alegre nos anos 70. Cássios tinha uma empresa de vendas e fazia constantemente negócios em Arraial do Cabo. Ele mostrou algumas fotos na cidade para a mulher, que ficou encantada. Ela então decidiu aceitar o convite para conhecer o Caribe Brasileiro, onde passaria o feriado prolongado e voltaria para Santa Catarina logo em seguida. No dia 16 de novembro, a Fabiane desembarcou no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e seguiu em direção a Cabo Frio, onde ficou hospedada em uma pousada no bairro Vila Nova. No dia seguinte, ela foi para Arraial do Cabo e ficou hospedada em um apartamento junto com Cássios, no bairro Prainha. Parecia tudo perfeito. Fabiane estava em um lugar lindo, com uma boa companhia, pelo menos aparentemente. Mas tudo isso mudou no dia 18 de novembro. Naquele domingo, ela tinha feito inúmeros planos. Acordou cedo, estava disposta para fazer uma trilha e conhecer mais Arraial do Cabo. Com roupas esportivas, ela foi flagrada pelas câmeras de segurança em um estabelecimento por volta das 10 da manhã. Ela tomou café no local, como havia feito também no dia anterior. Depois disso, ela se dirigiu sozinha até as trilhas da Prainha, onde faria uma caminhada até o mar. Uma hora depois, já no meio da trilha, a Fabiane postou um stories no seu Instagram, mostrando parte da trilha, e escreveu, exercícios diários na trilha do Atalaia. Porém, o trecho em questão, não era a trilha do Atalaia, mas sim a trilha das prainhas. Isso comprovava que a mulher não conhecia o local onde estava. Ela estava a mais de 6 quilômetros de onde achava que estava. Depois dessa publicação no Instagram, a Fabiane ficou incomunicável. Ela não retornou para o hotel, não entrou em contato com mais ninguém, não respondia e nem mesmo recebia mensagens. Os amigos começaram a ficar preocupados, pois o local em que ela desapareceu era considerado perigoso. Além dos riscos de se perder pelas trilhas, escorregar em rochas ou cair no mar e se afogar, também existia um outro fator de risco. A trilha onde Fabiane estava ficava a 20 minutos a pé de uma comunidade conflagrada no Morro do Cabocla. A trilha era utilizada para guardar pertences de traficantes, que andavam armados pelo local. Como lá existiam facções rivais, existia também a possibilidade de conflito, o que já teria sido presenciado por moradores da região anteriormente. Mas isso eram apenas suposições. Como a mulher não dava notícias, o Cassius comunicou o desaparecimento dela à polícia por volta de 8 horas da noite. A guarda ambiental marítima, os trilheiros e o corpo de bombeiros foram informados e iniciaram as buscas pelas trilhas e também pelo mar. A família da Fabiane só soube sobre o desaparecimento no dia seguinte, quando a imprensa começou a cobrir o caso. As possibilidades eram inúmeras, mas a principal hipótese é de que a mulher teria se perdido na trilha Ponta da Prainha. Após quase 4 dias de buscas intensas, infelizmente, a pior notícia veio. Fabiane foi encontrada sem vida. Quem encontrou o corpo foi uma cadela chamada Toya, da raça Golden Retriever. Além dela, outros cães também participaram das buscas. Os bombeiros deram roupas de Fabiane para a cadela cheirar e ela conseguiu farejar os vestígios da mulher na trilha. O corpo foi encontrado no dia 21 de novembro, na trilha da Graçainha, onde também foram encontrados os pertences, como bolsa e celular, exceto a chave do apartamento onde ela estava hospedada. O cadáver, sem roupas e com sinais de violência sexual, estava em meio às árvores, a cerca de 30 metros do ponto conhecido como a trilha do cabocla. As investigações começaram e os primeiros laudos saíram, confirmando que a Fabiane foi vítima de abuso, além de ter todos os ossos da face quebrados. A causa do óbito foi traumatismo crânioencefálico, ocasionado por pedradas. Os investigadores refizeram todo o caminho que a mulher fez nos últimos dias e checaram as câmeras de segurança. As últimas imagens de Fabiane foram na lanchonete que tomava café da manhã, próxima ao hotel. Eles colheram depoimentos de várias testemunhas, incluindo Cássios, o amigo que teria convidado ela para a Real do Cabo. No depoimento, ele disse que eram apenas amigos. Um dia após a localização do cadáver, a polícia já tinha um suspeito, que foi preso em São Carlos, no interior de São Paulo. As buscas começaram às 5 horas da manhã, no endereço do suspeito na cidade, mas ele foi encontrado por volta das 10 horas em uma clínica psiquiátrica próxima à Analândia, a mais ou menos 50 quilômetros de São Carlos. O nome dele era Mateus Augusto da Silva, que na época tinha apenas 21 anos. Os policiais desconfiaram do rapaz quando o viram acampando próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Desde o primeiro momento que foi localizado, ele sempre negou o crime e disse que nem sequer conhecia a Fabiane. Mas o delegado do caso, na época, afirmou que o homem apresentou contradições no depoimento e estava muito nervoso. Segundo ele, Mateus disse que esteve com a moça, mas ele não teria feito nada com ela. A mãe do jovem ficou desesperada com a prisão do filho. Ela disse que ele tem transtorno bipolar e que ficou sem contato com ele por mais de 30 dias. Mateus teria ido para Campinas e, após conhecer um hippie, seguiu para o Rio de Janeiro. Em Arraial do Cabo, ele acampava junto com esse hippie e trabalhava pescando e vendendo os peixes. A principal prova que eles tinham contra o rapaz era uma foto feita por trilheiros que mostrava Mateus acampando próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Quando foi preso, ele se dizia inocente e pediu para colherem os exames e verem que ele era realmente inocente. Mateus sempre insistia que não tinha cometido o crime, até mesmo para os seus próprios advogados, que resolveram checar o processo. E é aí que começa a reviravolta. A advogada do Mateus percebeu que faltavam muitas provas para conseguirem incriminá-lo, fora dezenas de erros no inquérito. Não foi feita a perícia no apartamento de Fabiane, as imagens do celular dela também não foram anexadas ao processo e o delegado não colheu as imagens das câmeras de segurança onde ela passou. Isso, além de que não foi levado em consideração os horários em que ela saiu e nem as pessoas que a mulher conversou antes de desaparecer. O Mateus havia pedido para que testassem o seu DNA com o encontrado no corpo, mas o exame deu inconclusivo. Foi encontrado apenas um material genético masculino, que poderia ser de qualquer um. Mesmo sem provas técnicas, documentais e testemunhais, o rapaz continuou preso e foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de feminicídio, estudo e ocultação de cadáver. A defesa, vendo que o Ministério Público não conseguia mais sustentar a tese, começou a ir a fundo no processo do caso e descobriram uma informação importante. Revendo os depoimentos, eles perceberam uma contradição no depoimento de Cássios, o homem que havia chamado a Fabiane para o rio. Na primeira vez que falou, ele disse que ele e a mulher eram apenas amigos, mas, ao ser questionado posteriormente, disse que eram amantes. Segundo a defesa de Mateus, o delegado omitiu, a pedido de Cássios, a informação de que eles seriam amantes. De acordo com ele, não houveram elementos que levassem à desconfiança dele, uma vez que é comum pessoas casadas tratarem amantes como amigos. A mãe do Mateus nunca descansou em provar a inocência do filho, mesmo separada dele há mais de um ano. Quando estava no presídio, ela não podia ter contato com o filho, mas tinha certeza de que ele não havia feito nada. O objetivo dos advogados era tirar o rapaz da prisão antes do júri popular, que eles conseguiram apenas dois anos após o crime. Como não haviam provas de que ele estava no local, o jovem foi solto para responder o processo em liberdade. A hipótese da defesa é de que a Fabiane tenha sido, de fato, atraída para a raial e a sua morte estava encomendada. Quando saiu da prisão, o Mateus contou tudo o que sofreu no local e também revelou uma informação que leva o desfecho do caso para outro caminho. Quando estava no presídio juíza Patrícia Cioli, em São Gonçalo, ele foi colocado em uma cela onde ficavam presos de facções criminosas. Lá, ele teria passado pelo tribunal do crime, onde os próprios criminosos verificaram que ele não era um criminoso. Segundo Mateus, os traficantes presos disseram que o homem que cometeu o crime, intitulado como Rosa, havia sido executado um dia após localizarem o corpo. Ele teria levado 20 tiros. A defesa do rapaz pesquisou a procedência da informação e encontraram um inquérito no nome de Flávio Rosa, que realmente tinha sido executado naquele dia. Lembrando que essas informações nunca foram provadas, uma vez que o processo ainda está em andamento. Mateus também disse aos advogados que foi torturado e ameaçado pelos policiais para confessar. O rapaz contou que foi eletrocutado e introduziram nele um cacetete, mas em nenhum momento ele confessou o crime. Atualmente, ele responde o processo em liberdade, assim como o Cássio. O júri ainda não foi marcado e a família de Fabiane aguarda ansiosamente por justiça. Comentem aqui o que vocês acham que aconteceu, se o Mateus é realmente o culpado, se o Cássio tem algo a ver com o crime ou se foi o tal do traficante executado. Essas são as últimas notícias que temos do caso. Fabiane Fernandes foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha para apoiar meu trabalho. Também comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que, às vezes, assistem aos meus vídeos. E me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.